Você gosta de saber sobre o mundo da voz? Acha bacana conhecer a história dos cantores? Então você está no canal certo! O canal Guilherme Santos Voz traz pra você conteúdo sobre cantores do nosso Brasil e do mundo! No vídeo de hoje vamos falar sobre as gargantas de ouro do Brasil, milionário e José Rico. A dupla foi formada em 1970 por Romeu Januário de Matos, que assumiu a alcunha de milionário, e José Alves dos Santos, o José Rico. Em pouco tempo se tornaram uma das mais famosas duplas sertanejas do Brasil. Ao todo foram 43 anos de carreira, cerca de 35 milhões de exemplares de seus 29 discos gravados desde 1973 vendidos. Além disso, gravaram dois DVDs e dois filmes, Na Estrada da Vida, de 1980, e Sonhei com Você, de 1988. Romeu Januário de Matos, o milionário, nasceu no dia 4 de janeiro de 1940, na cidade de Monte Santo de Minas, no estado de Minas Gerais. Antes de se tornar um cantor de sucesso, trabalhou como garçom, pintor de parede e pedreiro. Mas o seu sonho era ser cantor. Então foi para São Paulo tentar a sorte na indústria da música. Já José Alves dos Santos, o José Rico, nasceu em 29 de junho de 1946, na cidade de São José do Belmonte, no estado de Pernambuco. Porém, aos dois anos de idade, mudou-se para a cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Mais tarde, registrou em cartório uma mudança no nome. Passou a se chamar José Rico Alves dos Santos, em homenagem à cidade paranaense. Apesar dos diferentes locais que morou, nos anos 70 decidiu mudar. Foi a capital de São Paulo que José Rico escolheu para apostar na carreira musical. Bom, e como surgiu a dupla Milionário e José Rico? Esta pergunta foi respondida pela própria dupla, em uma participação no programa Raul Gil do SBT. José Rico afirmou que conheceu Milionário quando estava morando em uma favela, no Jaçanã, em São Paulo. E Milionário o acolheu, levando para sua casa, que ficava na Vila Ed. O filme Na Estrada da Vida relata que assim que se conheceram, já foram chamados para se apresentar em um circo. Foi o início da vitoriosa trajetória de Milionário e José Rico. Não, não, o Milionário já fazia parte, eu também já tinha conhecimento, eu tive um trio que chamava Os Bandeirantes, nós tínhamos um programa ainda, eu com outro grupo, na TV Tupi, lá no Alto do Sumaré. Foi onde eu conheci o Milionário, e esta parceria está até hoje. E aí, está gostando desse conteúdo? Aproveita então para deixar o seu like, para comentar aqui embaixo, e também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Falando em circo, era o principal palco de apresentação das duplas sertanejas do Brasil. E para Milionário e José Rico, não foi diferente. Em 1991, a dupla foi interrompida, ficando três anos afastados, onde cada um seguiu o seu caminho, fazendo algumas parcerias, formando dupla com outros cantores, mas nada como o sucesso estrondoso de Milionário e José Rico. Então, em 1994, se juntaram novamente, permanecendo como uma das duplas de maior sucesso do Brasil, até o falecimento de José Rico, em 2015. O maior sucesso da dupla é a música Estrada da Vida, que inclusive deu nome ao primeiro filme lançado por eles. A canção do quinto álbum da carreira é de autoria de José Rico e foi lançada em 1977. E tornou-se lendária, proporcionando a venda de mais de 30 milhões de cópias e originou o roteiro do filme na Estrada da Vida, baseado na própria vida dos integrantes da dupla e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, onde Milionário e José Rico interpretaram eles próprios. Se você permaneceu conosco durante todo esse conteúdo e achou legal, não esqueça, hein? Dá o seu like, comente aqui embaixo e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de cada vídeo novo que a gente lança aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!